Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me treta Vai-te-se embora pra pé de azul Pensa dentro que usar Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me liga o pre-motor Tô invisível, tô invisível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Tchau Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me treta Vai-te-se embora pra pé de azul Pensa dentro que usar Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me liga o pre-motor Tô invisível, tô invisível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz Tchau Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me treta Vai-te-se embora pra pé de azul Pensa dentro que usar Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me liga o pre-motor Tô invisível, Tô invisível Deus é paz, Deus é paz, Deus é paz